Oi meus gostinhos pesados, tudo bom? Eu sou a Jandeli, mas sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos fazer o que, Luca? Luca? Ô gente, fala com o pessoal. Ô Luca, a gente vai fazer o que hoje? Joguinho? Hoje vamos escolher uma fantasia para a festinha da escola do Luca, que é hoje mesmo. Porque a gente é assim, a gente só compra as coisas em cima da hora. Vamos, Luca? Eu quero comprar a fantasia do Woody, que é esse aqui que vocês estão vendo aí. Porque o Lulu, ele já tem um coturno. Então assim, já junta, né? E eu tava pesquisando também fantasias de personagem da Disney. E esse era o mais legal. Ou ele de príncipe também, ainda tem isso. Não sei, vamos ver se a gente vai comprar. Vamos, vamos lá ir passear. Vamos, vamos para a Lula. Vai jogar. Vamos passear, vai jogar. Vai jogar, vamos. Não, eu já ganho. Aqui. Tá, eu aqui. Nossa, eu vou voltar. Mamã. Vou te ver. Vamos lá. Lu, espera aí. Espera o papai. Dê a mão, papai. O papai é a mamãe. Os dois. O papai é a mamãe. Ixi, mania. Vamos, papai. Um, dois, três. Um, dois, três. Pula. Ah, já não sabe não. Vai. Um, dois, três. Espera aí, Luca. Um, dois, três e... Tchum. Eita. Um, dois, três e... Tchum. O Luca, quando a gente desceu do carro, disse... Eita, mamãe. Olha o castelo. Ah, eu achei um castelo. Eu pensei que era com aquele relógio. Depois ela apontou para esse. Olha, Luca. É o castelo, é? Eu vou colocar o C. Apertar que letra é essa? Seio. Tá certo. Tcharam. A gente tá indo pra onde, Luca? Hã? Pato. Mas sai de quanto negócio? Não apertava aí. Já apertei aqui. Tchum. 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 Chegou do mundo. Chegando. É o quê? A mamãe esqueceu do seu boné. Tá Vamos escolher Eita, Lua Caveira, mamãe Olha Que maneiro Olha a cara dele Tudo bom Eita, Luca Essa daí mesmo Olha aí Então acho que é O M é o P, tá muito grande essa Essa é qual? É M, né? Tem não, o P é dessa? Deixa eu sentar aqui e ver com as meninas Olha se tem P dessa Vamos provar é rápido Olha lá Olha o sapato grande Olha o palhaço Fica em pé então Fica só em pé Só pra mamãe ver assim Tá bom, tá certo Tá bom, tá bom Acabamos de sair da Artigos E lá na Artigos tem a Fantasia Mas só tem pra 3 anos Ficou muito grande no Lulu Mas se a gente não achar outro canto A gente vai ter que voltar lá Pra comprar lá Eu tô indo aí em outra loja Uma loja do China também Que tem Fantasia Vou na Folia E vou na Na PH não É a Folia A Festança E o Jair tá ali atrás Olha a loja Folia É enorme Gente Aqui o pessoal de Maceio Eu acho o máximo Só que quando eu fui pra Fortaleza Tem uma rua inteira Só com coisa de festa Aqui tem 2 No máximo 3 lojas Que é uma coisa só Agora a Folia e a Festança Juntou É uma loja só agora Eu vou olhar se tem aqui Com certeza vai ter Olha a vitrine Que linda Eu vou entrar E vou perguntar lá atrás Com certeza tem A loja tá toda de Halloween E eu acabei De personagem da Disney Que? Que? Vendo a mão doce? Não E aí? Pipoca Não peguei não Pipoca não da rua Deus me livre Ó Ralo Ali atrás tem Fantasia Gente Essa festa Essa loja aqui É tudo Mais um tema Olha o Chuck Que eu comprei pro Lulu Quando ele Oi O castelo Ó Helo Tu lembra que tu usou Essa contora bebejinha Que a mamãe comprou Tu lembra não? Eu vou perguntar aqui A tia Moça Tem fantasia De algum personagem da Disney De menino? Menino? Tem o Woody Woody Tem Do Toy Story Tem Boa idade Dois anos Ó Helio Tu tá de quanto? Já Eita Não sai 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 Esse é De quatro anos Olha tem O outro Mas aí Não tem Nada 188 reais Ixi Olha o rumo Do boneco Aqui São saindo Da loja Eita Luca Olha o cachorrinho Ele tem nem saber Nem olhando Achamos a fantasia Então aqui ó O chapéu e o corpinho E? Mais um O chapéu e o corpinho É folia Esse aqui não vem na parceria Cheguei em casa e eu mostro Fazer um reels Chegou ali Chegamos Chegamos Cadê o castelo? Cadê o castelo? Cadê o castelo? Cadê o castelo? Ali Bacá Bacá O castelo Calado O castelo O castelo da Disney Hoje a festinha O tema da festa da escola do Lulu É Disney E ele vai de Ud do Toy Story Ai gente Tô tão feliz Eu fico mais empolgada Do que meu filho das coisas E o Jato não liga Bota qualquer coisa Bota uma calçadinha Uma camisa de xadrez Me vai embora Todo mundo vai saber Que é ruim Luca Esse é o da mamãe Não É de quem? O seu pirulito e o batom Esse preto é da mamãe Mamãe não disse que era meu esse? Dê esse pra mamãe É minha É minha não Dê a mamãe É da mamãe Esse é o Luca Nada de do Luca Dê a mamãe Não Não Luca Tá bom Tá certo Mamãe vai ficar triste É Mamãe vai chorar Eu queria Matou Mamãe quer o preto Não é o preto da mamãe Obrigado Obrigado Que ama E o Luca tem dois Né? Dois mil Só porque eu disse que ia ficar triste Aqui tá a fantasia do Luca Eu vou gravar um Reels Com ele ali Ó Vamos mamãe gravar um vídeo Com o Luquinho Ó o Luquinho do Luca Ai Tudo Eita Luca Mamãe vai pegar Olha que lindo Mamãe vai pegar a botinha do Lulu Pra ele gravar um Reels Assim ó Tchan tchan Uhul Yeah Vamos aqui no quarto do Lulu Vai tá aqui que eu limpei as coisas Ó Vou deixar tudo limpo e organizado O quarto do meu Giggle Ó o do nosso bebê do lugar E ele vai com essa botinha Ó tchan tchan E vamos lá Tô muito empolgada O Luque é escovando o tempinho Pra ir pra festinha Hum Hum Líder assim Devagar, janta Quanto Tomar água Tu gostou? Tem que limpar a boca Então eu deixei que acabou com a branca De pasta Ô Lu, tu gostou? Que linda essa fantasia Quer mais nenhuma água? Quer ver uma peça Ah, quer o seu chapéu da cabeça? Uma bruxa Quer o que? A beijão ou a bruxa É o chapéu da bruxa? Então, a gente já vê Que fantasia linda Olha pra cá mamãe Que fantasia linda Cadê o sorriso da mamãe? Como é que faz? Eita O que tu vai fazer lá? Tu vai chegar lá na escolinha Tu vai fazer como com os teus amiguinhos? Tá, tá, tá Tá, tá, tá Segura já a pé pra não voar Olha Lu, o que que é? O que é? O que é? Cadê a água dele? Tá, tá A água dele Tá, tá Tá, tá Tá, tá 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 Ah! 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 Ah!